Música Oi gente, eu sou o Valtinho J E olha só, eu estou muito feliz Porque dia 16 de maio Eu vou receber o prêmio Network Empresarial Nacional e Internacional Aqui em Portugal Um evento lindo realizado lá em Lisboa Pelo Gil Santos Nosso amigo Gil Santos E não teria melhor maneira de comemorar os meus 26 anos de carreira Do que recebendo o meu primeiro prêmio internacional Então Gil, muito obrigado por esse presente Muito obrigado a todas as pessoas que contribuíram Para que eu chegasse até aqui Um beijo Música Música